Como que isso fez ele conceder? O que ele fazia naquela partida? Ele tinha usado usar o tiro arcano Eu sei o que você fez Seu desejo é sugestão Seu desejo é sugestão Ele vai ganhar um drop 3 Mas não tem o que fazer É o duas manas Duas manas, dois, um e invoca um grilo com rapidez Eita Me surpreendeu Me surpreendeu e muito What? Nami? Eu não quero tomar 3 de dano, como humilde Tem o pudim na minha face É a roleta do subscríb A roleta do subscríb Ai Minha cara Minha face Minha cara Minha cara Como você ousa Eu caio sozinho Não sei se eu não solto os cães Mas por enquanto tudo bem Ok cara Ok O cara ta puto O cara ta putão mano O cara ta putão mano O atarré O primitivo O primitivo. Obrigado pelas palavras humildes. Eu não sou merecedor. Ei, cacete. Esse cara tá de tiração comigo, hein, velho. Não pode curvar desse jeito, Osangela. Que porra é essa? Tá curvando demais. Assim não dá. Assim não dá. Minhas respostas vão acabar. E eu vou ficar chateado. Cadê meu zé... Eu tenho as mesmas caras que ele. Cadê meu zé... Cadê... Ih, cadê meu... Banan. Where is it? Cadê? Me dá. Por que os grilos estão com os bagulho verde ali em volta? Meu Deus. Come on. Come on, joguinho. Me dê alguma coisa. Uau. What? Você me surpreendeu? Acho que ele fez certo. Acredito que ele fez certo mesmo. É... Fodeu. Que merda, velho. Fiz isso pra deixar mais consistente o meu próximo turno com o poder herói que eu só achar necessário. Sei que eu tô fudido com isso aqui. Vou partir, joão, almeio. Vem com o sul. Vem eu me ajudar. Ele consegue atacar com isso na hora? Pera, o que aconteceu aqui? Pera, não entendi. O que aconteceu? Ah, ele só recebeu rapidez. Foi isso? Entendi. Eita! Lelinha. Hora do malabarista? Acho que não. Esse aqui é bem melhor. Bom, Siamat, poder heróico, blá. São sete de dano que eu tomo. Esse cara comprou igual um deus, hein? Igual um God Gamer. Mas, ó, mas se ele usa Siamat em poder heróico, ele não consegue lidar com isso aqui, não. Ele corre e serve um risco de vida, velho. Ele não vai com Siamat, ele vai com outra play, pelo jeito. Ó, tem os cães. Vai respeitar as criaturas. Ah, isso é a mágica. Lá vamos nós. Grande Zéphiro, vem me ajudar. Qual é? Por que veio essas bosta? Cadê... Ai, eu não tenho mano. Ok, Zéphiro, desculpa. Você tem razão. Ó, acho que é melhor briga, né, velho? Que forma... Precura três. Se eu vou na briga. Acho que briga é melhor. O Zéphiro tá puto. Só vai. Se for, se for, se garante. É, mas briga... Eu tenho mais boa chance aqui no morrer e mais outra criatura dele. Então, vou na briga. Ok. Ok, ok. Oh, shit. 79. Ele já usou só teus cães. Então, bora aí. Só vai, galera. Só vai. Minha matilha vai caçar você. O que? Order? Order. Verídico. Verídico. Mas todo mundo sabe... Que a faca ia acertar o... O Zilex. Você dá na mesma. Você dá na mesma, galera. Mas faz diferença mesmo? Faz. Fazer alguma diferença. E dá uma vida nova. E dá uma vida nova. Uau, ele vai deixar o Shao vivo. What? Ele não matou o Shao? Acho que faz sentido o que ele tá fazendo. Eu acho. Aí, explicação. Oh, oh, oh. Ah, 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 ah. Só vai, galera. Só vai. Em face, acho que não vai fazer a diferença. Eu não vou matar ele no próximo turno, então. Caralho. O cara tá aqui, tá, hein, velho. O rapaz tá aqui, tá, velho. Jesus Christ, Los Angeles. É hora dela ir atrás, pelo jeito. Ou será que não? Que coisa de dano é isso? Isso é 8 mais 6, 14 mais 8, 22. Uau. Alex não quer entrar, não, galera. Não tá querendo de jeito nenhum. Perceba. Tá gostando agora de tomar as cartas únicas? Tá gostando? Tira, Alex, o deck? Jamais. Oh, shit. Oh, shit, Rosângela. Piedade. Preciso de uma ordem boa aqui. Preciso de que o tiro dele acerte isso aqui. Please. 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 Oh, não. Oh, não. Yes! Uh! Ele tá batando isso. Oh, vai. Display dele? Ele deveria ter usado isso aqui, né? Ah, não tem mano. Faz sentido. Bota a chupata, Tese. Boa. Display dele? Ele deveria ter usado isso aqui? Conta pro Zodin isso? Nunca vai rolar, né? Pelos memes. Ai, Rosângela. Pelos memes. Eu te mostro como é que você faz. E aí? Vai morrer ou o quê? E aí? E aí? Easy clap, galera. Easy demais. Mas ele ganhou do Fugir pelo Crescimento. Ah, é verdade, Giovanni. Isso tá certo. Tô viajando. Eles são o God Gamer. Plá, plá, galera! Eu não pego pra ninguém, velho. É o caçal da comer. Vou deixar isso na mão. É muito ganancioso. Um pouco. Cobalto no deck é bom, Tese. Verdade, né? Cobalto, velho. Eu esqueci que ele existe no Hearthstone. Ele é uma carta bem lixo, né? Ele nunca rodou. Malabarista podia ter brilhado. Se tinha alguma coisa que eu podia ter feito nesse jogo, definitivamente era o Malabarista. Foi um erro baixar ele mesmo. Apesar que era muito esquisito se eu baixar só ameaça replicante e mais nada. Tá contra mim. Eu? Ah, WTF? F***ing Snipe. Vou caçar você. F***ing Snipe, Rosângela. Fabuloso. F***ing Snipe, Rosângela. Bane ele. Bane ele não vai fazer diferença pra Snipe. Puxa. Face. Ai! Minha matilha vai caçar você. Minha matilha vai caçar você. Bota pudim na frente. Ah, se esses caras quiser Snipe, Snipe, whatever. Whatever, Rosângela. Não vou dar... Não vou dar... Ideia, não. Deve ter batido, né? Ah, não sei. Não, acho que não. É assim mesmo. Outra arma, droga. Eu não acho que esse é armadilha explosiva, essa p***. Seria bem agressivo da parte dele. Mas... Uh... Isso é nice. Bora aceitar. Que tal uma vida nova? Que tal uma vida nova? Carmo 3. Eu imaginei. Mas não quis arriscar. Que tal uma vida nova? Ah... 10... 13... Estou longe, é letal. Bad. Brilha, Zéphiro. Seu desejo é sugestão. Me dê a cura, Pegasus. É letal? Ah... 5... 8... Peguei esse aqui? Ou esse é 12, né? 5... Mais 8... 13... Mais 12... É, galera. O poder aí do Yugi, velho. Easy demais. Easy demais o poder do Yugi, galera. Ele não pode dar Snipe. Eu confio no baralho do meu vovô. Só vai. Eu quero. Não tenho, né? Meio... Beleza. Esse foi o soco do Dibraza, galera. Verdade. Descanso... Descansaço mental, velho. Será? Eu dormi bem hoje, velho. Não acho que é descansaço mental, velho. Eu tô, tipo, me sentindo... Eu me sinto como se eu tivesse febril, velho. É isso. Ponto. No mato sem cachorro. Dois moleques não é melhor que uma Gold Teaser. É, mas naquele caso, eu fechando uma Trinca, eu tinha o potencial de achar... Eu podia descobrir uma criatura de Rank 6 e descobrindo uma criatura de Rank 6, a chance é alta de vir um Megasauro. É alta mesmo? Nem é 50%, na verdade, né? Mas vou dizer que é alta. É uns 40%, na real. Esse senhor foi bem fácil, bem fraco. Me ajuda um pouco a citação. Eu quero que você me dê... Arcanic Explosion. Mas não quero usar ele agora. Seu desejo é sugestão, mim. Eu uso isso agora, então? Eu não sei. Eu quero que ele ative minha armadilha, então... Acho que não. Brogui! Mano, o Zephyr tá me decepcionando... Eu não tô conseguindo conectar com o Zephyr, velho. Ele nunca tá conseguindo me dar o que eu quero. Nunca! Se esse cara abaixar quatro criaturas e terminar o turno dele, ele perdeu o jogo. Falei. Mas eu não acho que ele ia fazer um turno tão ruim assim. Não é possível. Não é possível. Realmente? Realmente? Essa é a jogada Rank 4? Ok. É de repente. Não é possível. Não é possível. É possível. Agora ele tem que usar mais remoção nisso. Acho que não roda ira no deck dele. Então nem sei como ele remove isso, honestamente. Uso ira esse deck dele? Tem algum deck de droida que não usei, né? Lá, vem coisa esquisita. Uau. Eu achei que não tinha como ficar pior. Eu realmente acreditei nisso. Ele quer me dar mil, alguma coisa assim, velho? O que ele deseja? Ok. Ok. Aí é perigoso. Um, dois, três. Humilde mesmo, acho. Um, dois, três. Estou pensando. Vai passar no próximo turn. O tempo passa depressa. Hum, é claro que é o caminho certo. Muito overdrawn, Rosângela. Mas não tem problema da overdrawn. O problema é a mesa que ele vai fazer. Mas eu tenho... Eu tenho turnos interessantes. Eu tenho que lidar com essa mesa. De alguma forma. Eu ainda tenho um isso. Dá uma vida nova. Ok. Vai dar um assustador por enquanto. Ele vai me dar um overdrawn mesmo. Tudo bem. Eu não tenho problema com overdrawn. Olha quantas cartas. Eu aceito cartas. Não tem problema. Oh, não. Minha carta está sendo queimada. Overdrawn tem que pensar muito bem. Ok. Isso é meio triste. Mas... Mas... Ainda acho que está de boa. Como é que a gente está aqui? 20? Já tenho 5 cartas na mão. Tenho 8. Missão quase pronta. Só vamos. Não ligo. Não ligo mesmo, galera. Não ligo mesmo. No turno 9 já posso usar Flark. Poder herói. Se você achar necessário. Cadê as minhas árvores? Cadê as minhas árvores? Vixe, mano. Meu tracker não está funcionando. Eu tenho rapidez nesse meu deck? Eu acho que eu não consigo lembrar de uma rapidez. Não, eu consigo lembrar sim de uma rapidez. Inclusive, limpa a mesa. Não, não tem um mana para isso. Garoto mesmo. O que eu pensei? Com ele mesmo. Me dá uma vida nova. 5 manos, compro 2 cartas. Excelente. Excelente. Acho que esse era o único rapidez que tinha no meu deck. Eu não consegui lembrar de mais nenhum outro. Uau. Huge place. Bom. Boa sorte. Se debita. Não está aparecendo ali? Se o resto está funcionando. Deixa eu ver aqui. Eu tenho um botão que posso apertar aqui. Pronto. 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 Agora está funcionando. Deixa eu dar uma olhada rápida. Eu não tinha nada de rapidez no deck, não. Pronto. 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 Tchau, tchau.